Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social, esperando que vocês participem Ai ai E abril, é abril eu acho que eu encontro com a Boa Nova que eu vou estar aí em São Paulo com vocês meu querido amigo Jete Jacomini Gil eu gosto desse casal de graça aquele jeitão de Jete e aquele jeito assim caboclo de Gil eu gosto, gosto mesmo mesmo, mesmo, mesmo como nós dizemos aqui de um modo geral eu gosto mesmo, 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 mesmo Maria Elisa Carriero gostei do Carriero, viu? Maria Elisa Carriero poxa hein não, Pereira, peraí peraí, Sérgio Pereira, não, Sérgio ô Sérgio ô Sérgio você é um excelente diretor de imagem de tudo mas o seu sobrenome não ajuda via cá quem é seu diretor? é Sérgio Pereira agora observe quem é seu diretor? Pereira não é, Pereira? agora imagine quem é seu diretor? Sérgio dos Santos ainda por cima ô meu Deus quem é seu diretor? Sérgio Carriero poxa Sérgio Carriero é, Sérgio Carriero Diga, Sérgio quem faz o nome é o homem não ao contrário quem faz o nome é o homem Medrado, querido me apaixonei por você foi amor à primeira vista da minha parte né, querido? assisto você pelo Youtube pois é a opção que tenho e graças a Solange que posta os links na net né? aliás queria tanto que um dia você colocasse a Solange no ar queria muito conhecê-la pelo amor de Deus não me peça isto a criatura vocês viram vocês viram a mulher de D. Pedro II na exumação dona Leopoldina vocês viram aquela imagem? você viu Sérgio? você viu Solange? não? Solange está pior porque a a dona Leopoldina estava mumificada então eu não vou fazer isso eu acabei de dizer ela foi paquerada por D. João VI então você por aí você tira ele chegou aqui em 1808 foi por aí que ele conheceu Solange não é? então não Medrado queria que você comentasse sobre cirurgias espirituais gosto muito de ouvir suas explicações acho muito moderno extrovertido porém sua explicação chega ao meu entendimento pois eu estou estudando e conhecendo a doutrina somente há dois anos e estou me encontrando nela um cheiro para você querido também para Solange e toda a sua equipe abraço fraterno um beijo para você menina Maria Elisa olha Maria Elisa essas operações espirituais a cidade da luz até realiza a distância são cirurgias no perispírito esses espíritos vão em verdade não é digamos assim atacar o problema em si porque o problema em verdade é uma consequência não é então seguindo a lei do merecimento eles trabalham a fonte geradora daquele problema o perispírito não é então para se entender essa questão do merecimento é muito complicado a verdade é esta porque você vê pessoas que aparentemente merecem tudo e não tem resultado algum e outras pessoas que tem uma dificuldade de vida pessoas até que tem assim uma vida perturbada conturbada e consegue vai explicar né a nossa visão só compreende o momento atual circunstanciado a tantas pequenas coisas e outras tantas grandes então a visão não consegue alcançar o real a real extensão do que seja merecimento mas basicamente querida o processo é este tá bom um abraço para você ela é da onde Solange 19 19 é DDD da onde da onde é o DDD 19 você sabe Sérgio Sérgio Pereira dos Santos você sabe José Fabelarmino Oi Medrado estava vendo você falar e contar a história do pássaro lindo eu acredito sim você é especial eu amo seu trabalho assino embaixo em tudo que você fala e faz tenho certeza de que não está na terra por acaso boa noite muita luz ô Zéfinha um beijo para você hoje já fica uma coisa assim né meio sem graça você ler o pessoal diz que elogio em boca própria é vitupério mas poxa a pessoa sai dos cuidados manda um e-mail não é com tanto carinho você tem que ler um beijo menina Meire Calil você também ficaria bem Sérgio com sobrenome Calil Sérgio Calil Calil é árabe não é Solange então deve ser de sua família também Sérgio Calil quem é seu diretor Sérgio Calil quem é seu diretor Sérgio Pereira dos Santos ô Sérgio Nelson Pereira dos Santos é grande cineasta é seu parente é seu irmão é da mesma linhagem dele é da mesma linhagem dele ô Deus olha gente não se ganha nada mas se diverte tanto Mere Calil é de Santo André nossa querida Medrado temo marcapassos há seis meses e temo viagem de avião depois dessa colocação por que me ocorreu isso? eu que viajava tanto e amava minha vida e tinha condições para esse meu lazer o que vi Medrado para merecer tanto você sabe que quem tem marca passo não pode passar pelo controle normal no aeroporto por causa da radiação isso me bota em pânico ser diferente ô Meire será que não veio exatamente para você abrir mão dessa coisa poxa continue viajando será diferente passe lá todo mundo vai ficar ali olhando pensando que você é traficante é contrabandista não vai apitar nada o que importa de repente é um dos processos você tem que passar não dá muita credibilidade o que as pessoas vão ficar em torno ali pensando ora não não se preocupe com isso menina ganhe confiança e vá fazer suas viagens vá fazer suas viagens para se sinta importante não se veja diferente se sinta importante não é porque realmente essas pessoas não passam pelo detector não é mas são revistadas não é babá gente babá aí as pessoas vão ficar olhando e vai ficar olhando e rindo assim para elas ô gente mais intervalo ai eu volto já já sabe aí não